tá descansadinho aqui né mais tarde da sequência na pescaria aí pessoal galera lá com a redinha dele filmando no peixinho ali redinho de armada mais tarde na sequência aí na pescaria no riozão aí é valeu vem me dá água pescaria após o almoço pessoal é é moleque brabo cá garotinho outro aqui é o primeiro peixinho aí pessoal por do almoço aí se dá um molequinho bonito chama de palmito é e eu fui d'água ficar aqui depois do almoço vocês não viram frita aí vejo o vídeo anterior aí mas fez uns fritos aí desse peixinho aqui ó mandi ficou gostoso demais confere aí na continuidade nessa pescaria agora ver o que nós pega aí acompanha aí eu fui inscrito já se inscreva no canal deixa seu like e um bora pescar aqui vai de volta para a vida tchau é bonito foi e aí 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 e pegar aqui não vai mostrar não é uma moca mas agora vem um pai mas vem vamos puxar um agora aqui é do grande acompanha aí aí o peixe sai na linha de novo a câmera, olha o peixe, olha o peixe, o peixe com a mão esquerda passeando com a isca, ferrado, escapou, e esse aqui? agora de novo, agora vou ferrar esse outro aqui, peraí, que é teimo, que escapou bem aqui, que é teimo buscar na flor da água, devolver esse aqui, peraí, jogar esse aqui mais ali, enquanto isso vou tirar o outro peixe aqui, peraí, calma aí gente, calma aí, sem pressa, agora vou tirar esse aqui, aí Gilmar, vou pegar a tolinha, olha lá rapaz, pula por cima, aí, ah garotão, aí, ah, não é brabo rapaz, pula de novo, vai, pula de novo, ah, pancada, nega, aí sim, hein, de novo, só mais um, caçou, ó, rapaz, tá muito esportivo o rapaz, vem cá meu amiguinho, meu brother, olha aí, passa aí na telinha dos irmãos na pesca, pula do almoço, ó, ah, bonitão, e a minha piaba, rapaz, tu engoliu minha piaba, moço, engolou com força, ó, é, também com a bolquinha dessa, né, é rapaz, ah, sem se machucar, tá, como é que você engastar eu aqui, ai, me morre não, peraí, maricate aqui, ó, escapou, tá tão difícil pra sair, rapaz, isso aí, acho que essa esquina é pra buscar mais um, bora, cem da mãe, desperto, olha o outro, olha o outro, sem corte, olha o outro, pessoal, sem corte, sem corte, vou trazer esse outro aqui, tá folgado mas ferrou ó é peixe branco hein ó filha mãe escapou velho aí derrubou minha isca vamos lá pôr uma isca aqui já vou arremessar a isca zerada aqui antes da galhada mas um barizinho aqui ó chique no último bora lá arremessar de novo agora ficou bom agora ficou bom aí a mulher que sorte menino contou com a sorte na pescaria sem corte vamos arremessar de novo vamos buscar o bicho isso aí peixe entrar na volta de novo trocamos de ponto pessoal aí o peixe já acabou arremessamos aqui o peixe vai entrar olha só cadê 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 ó a agora pegou o molinetinho velho agora ele veio o filho da agora vem tá vindo o molinetinho quebrou não quebrou moço não acredito não é o peixe não me escapuleu pessoal ah não amor que cerebão que bosta é essa aqui mano quando o homem pega o peixe grande o peixe é esse capole rapaz garanta é nessa de novo né o peixe pessoal o peixe é o peixe é o peixe agora vem o rapaz peixe bruta e nunca nas mãos na pesca ele carregou ele carregou demais filma aí vamos lá com o filho dele opa é o peixe eita pegou o cacharro cabriciando cabriciando ó pra cá garoto o que bom que bom que bom que bom que bom que tá diferente a gente quer ter eles faz pelo puxado aqui pode ser o cacharro não pulou na sua filha eu cacharro que aqui agora o rapaz ninguém acertou um jogo de barco de barco ele tá quase escapando vamos ver se eu consigo pegar ele aqui vou mostrar pra vocês quase escapando o peixe ó o peixe, ó o peixe trouxe o passado a oito tá batendo dentro escapando anubiça hummm tá só na beiradinha tá só na beiradinha tem que vir aqui na mão calma aí deixa afogar não, deixa afogar não tá na beiradinha, ó calma rapaz, calma 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 rapaz eita, pega eita, pega eita, pega pega o peixe vai escapar o peixe pega o peixe pega em cima mesmo pega não calma meus parceiros já tá me agoniado vai tá só no beicinho aí, eu gosto de ver isso, tá só no corinho eu vou tirar um tu viu o mago e se tá um angômar perdeu o peixe pega aí irmão, saiu aí ó aqui ó três espécies diferentes nossa amiga não, aqui vou mostrar pro pessoal aqui tem peixe aí? não, tem o que que foi homem? tira o peixe, moço tira o peixe ih, to bolinha, to bolinha puxa o peixe vamos aqui, vamos aqui mostrar aqui pra galera como é que tava o anzol como é que tava o anzol como é que tava o anzol aí você que você não quer que eu fique com agonia eu tava com a escapulinha ó fácil demais é bichão olha lá de cabecinha dele aqui também ó pegou só no molinho esse é bonitão e esse é perigoso esse aqui é um como o juru pensa outros chamam as bico de pato né bico de pato é isso aí ó eu conheço bico de pato aí canal irmãos na pesca olha o tamanho do monstro aí ah moleque é bonito bora devolvê-lo chama chama bate embora ê garota vai pra vida oi oi sim equipamento levantado aí agora a gente vai embora todas as mãos já rapidão? a canoa já com os trem dentro vamo descendo aí vamo caçar num ponto aí vê se nós rachamos no gazinho pra nós jogar um azol né é positivo rachar nós vamos até o local de nós desembarcar nós rachamos eu vou pegar meu cachara é vamo isso aí pessoal acompanha aí nós vai descer agora vai dar continuidade nessa pescaria aí bora lá tchau isso aí pessoal foi o vídeo de hoje gostou do vídeo aí inscreva no canal e aguardem a próxima pescaria partiu é vou ficar devendo aí turminha o cachara mas fica pra próxima pescaria que aí o convite é é reciclo né novamente aí o convidado pra poder pescar com o irmão na pesca positinho e sim bora é nada é nada acho que é fácil a vida de pescador olha aí tem só a canela do vego é só pescar nada bora vai é é isso aí né vamoca o fim do dia fechou a pescar aí galera tchau até o próximo vídeo